O senhor fez uma sugestão de iniciar um debate sobre um possível regime único, num modelo como simples, para tentar equacionar essa discussão em torno dos impostos, dos excessos de impostos cobrados para a informática. Então eu gostaria de saber que ideia é essa que o senhor está lançando e se essa ideia pode ir também para o setor de telecomunicações, que todos nós sabemos é um dos mais taxados que tem no Brasil. Bom, vamos começar pela realidade. Minha preocupação é, em primeiro lugar, enxergar qual é a realidade atual do setor versus o sistema tributário que nós temos. O nosso sistema tributário é um sistema apoiado em conceitos, em palavras, mercadorias, serviços, prestações e assim por diante. Todos os conceitos sofrem, de outro lado, uma pressão da novidade, das invenções de coisas novas, de utilidades novas, de atividades novas, enfim, de bens virtuais novos, que na curva do tempo têm sofrido um crescimento exponencial, ou talvez até mais do que exponencial, depende do fator que você coloca, e não é acompanhado pelos conceitos, eles colocam em crise os conceitos, o significado desses conceitos chaves que são usados para a tributação. Então aí você tem dois caminhos possíveis. Um caminho que vem sendo trilhado já há bastante tempo é, muda-se o conceito para acrescentar o que de novo foi feito. Um bom exemplo são as listas de serviços tributáveis pelo ISS. A primeira lista foi lá em 1968, depois vem outra e a cada 4, 5 anos vem uma, depois a cada 3 anos vem outra, e a gente vai vendo o quê? Que é aumentada a lista de serviços, novas definições são indicadas e geram novas complexidades e novas dúvidas. Por quê? Porque a realidade continua crescendo. Esse é um caminho. Esse caminho é possível? É um caminho possível mudar o sistema tributário e montar um outro sistema tributário? É possível. É válido. O que está sendo discutido tem o seu mérito. Hoje em dia, no âmbito, seja do poder público, seja do âmbito das empresas, é válido. É. Só que eu quero raciocinar em uma outra diretriz. Independente dessa. Independente de mudar a construção, independente de mudar as incidências, independente de mudar as competências de estados, municípios, é me perguntar em que medida seria possível facilitar a vida dos dois lados. Do lado do contribuinte, de pagando uma vez, estar tranquilo de que pagou todos os tributos devidos. E do lado do fisco, sabendo qual é o valor a receber, poder se programar em termos de arrecadação e da aplicação das suas políticas públicas. Por quê? Porque a situação de indefinição leva a quê? Leva a conflito, leva a confronto. E confronto que pode demorar, nós vimos no painel de hoje, pode demorar 20 anos. Que não é bom para ninguém. Nem para quem deve, nem para quem não deve. Não é bom para ninguém. Daí a ideia de fazer o quê? De definir um setor ao qual se aplicasse o mesmo modo de pagamento de tributo que se aplica para as pequenas e médias empresas. Ou seja, em que eu tivesse, entre aspas, um simples. Ou seja, que um pagamento e que eu não vou ter unificação dos tributos. Não é isso. Eles estão lá na sua legislação. É unificação do recolhimento. Em que eu possa fazer um pagamento com o qual eu quito todos os meus tributos. Daí a ideia que eu denominei de simples informático. Porque o ambiente da informática é aquele que mais está crescendo em termos de novidades e de entidades de difícil enquadramento na legislação que a gente tem. Bom, há dificuldades? Há. A primeira dificuldade é aceitar a ideia. Ah, vai unificar? Vou perder a autonomia? Não. A parte dos estados não vão perder a autonomia. Os municípios não vão perder a autonomia. Como não perderam quando foi feito o simples há mais de 10 anos. A segunda dificuldade é, bom, como eu vou delimitar esse setor? Eu vou delimitar esse setor por uma lista de atividades? Vou delimitar esse setor pelo Cadastro Nacional de Atividades Econômicas? Vou delimitar esse setor pelo... Enfim, como eu vou delimitar? A ideia inicial é que seja no ambiente informático. Aí vem a tua segunda pergunta. Bom, mas esse ambiente informático vai até onde? Vai também para a Telecom? Eu diria que aquelas empresas que pudessem fazer um pagamento só e estarem tranquilas de que não devem mais nada em matéria tributária, eu acho que elas estariam muito mais felizes do que aquelas que hoje estão na situação que estão. Portanto, a ampliação eu não sou contra. Só que aqui, volta para o ponto inicial. Eu não tenho como apresentar uma proposta pronta. Eu acho que nós estamos num momento de deflagrar um processo de discussão sobre isto. E quem atua no setor é que tem mais experiência para dizer o que pode ser viável e o que não pode ser viável. Uma objeção que às vezes aparece é dizer, e vai ser meio paradoxal, é dizer Ah, bom, mas como é que os estados e os municípios que estão no Brasil inteiro vão receber uma parcela do ICM, do ICSS, de uma empresa que está em São Paulo? Por que não? Porque se há uma arrecadação única, eu não vou ter um rateio pelo Brasil inteiro. E mais, se eu tenho uma arrecadação única, a própria informática facilita esse rateio. Hoje eu não espero dez segundos e aquilo que eu paguei pode ser desmembrado para todas as entidades públicas que tiverem alguma fração de direito sobre aquele recolhimento. Em suma, eu diria o seguinte, diante de uma situação complexa que a gente vem vivendo, eu não gostaria, como não gosto em nada do que eu faço em âmbito profissional, eu não gosto de parar e ficar chorando no canto, eu gosto de propor alguma coisa para que se comece a discutir e veja se é viável. Se eventualmente chegar lá na frente e dizer, não, não é viável, ok, houve uma tentativa. Eu pessoalmente estou convencido que é viável, como foi viável o ICM por mais de dez anos. O que é importante é criar esse ambiente de discussão, criar esse espaço de discussão.